Feliz dia dos pais! Para agora! Para agora! Para! 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 Eu te amo! 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 Para! Ai, ai! Ai, meu Deus! Você me machuca! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não faz assim mais não! Chega! Não! Vem cá! Beijo, papai! Cansou! Já parou! Boa tarde! Boa tarde! Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais! Obrigado! Obrigado! Dá uma olhada aqui! Vê se já desconte o relógio daqui! Oh! Dá um abraço! Cadê ele? Já te parou! Você me machuca! Chega, cai! Feliz dia dos pais, cai! Cadê o meu presente? Cadê o meu presente? Só o dinheirinho! Ai, não! Ai, meu Deus! Não! 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 Eu não sou pai! Feliz dia dos pais! Oh! Que benção, gente! Feliz dia dos pais! Aí, ó! Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais! Ah! Meu Deus do céu! Olha! Tem um presente! E tem mais um lá dentro! Olha! Cuidado! Segura ali! Meu Deus do céu! Olha! Obrigadão! Obrigadão, hein! Olha! Olha! Que que ele ganhou! Esse aqui é para todo mundo! Que delícia! É lindo! Uma delícia! Ó! E aqui tem uma roupinha para você, viu? Uma roupa para você, ó! Gente do céu! Quanto de gente! Gente do céu! É, gente! Aproveita o seu pai! Vocês viram o que eu fiz, né? Agarrei, beijei e não quis nem saber! Ficou maravilhoso esse vídeo, viu? Adorei! Olha! Olha! Obrigadão! Obrigadão! Olha! Agora dá um beijo, vai! Dá um beijo aqui! Dá um beijo! Dá um beijo! Dá um beijo! Dá um beijinho aqui! Dá um beijo! Dá um beijo! Dá um beijo! Ah! Que isso, mano!